Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Sabe quando um dia simples demora passar Minutos viram horas pra me torturar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais É só me olhar desse jeito E eu não falo mais por mim Tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em me entregar Tão fácil assim Sabe quando um dia simples demora passar Minutos viram horas pra me torturar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais É só me olhar desse jeito Que eu não falo mais por mim Tô morando no seu beijo Eu nunca pensei em me entregar Tão fácil assim Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco, mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Não tem razão ou explicação, eu quero sempre mais Simpão ou explicação, eu quero sempre mais Obrigado.